Oi amor Oi não sabe o que eu tô com vontade de fazer tá querendo fazer o que tô com vontade de te morder hoje sai para lá o chupar todinho sai para lá virar cachorro foi vai embora não sai para lá sai não não sai para lá com essas coisas eu vou chamar carrocinha para te buscar meu filho eu quero lhe morder todinho não pois eu não a morder outra coisa que eu não sai para lá diga para mim que você quer que eu não eu não quero que você me morda sim mas digo que você quer que eu faço não eu não quero nada vai fazer vai fazer meu almoço não vai fazer meu almoço lá mas sabe o que eu tô com mais vontade é morder não não pode sair para lá pensa como eu tô com vontade de te morder saia para lá sai para lá sai deixa de ser idiota o negócio de morder vai fazer meu almoço que é melhor para mim não vai fazer meu almoço que é melhor para mim mas eu morro devagarzinho sai para lá eu gosto de morder sabia você é muito idiota eu não sei como é que eu ainda tô casada contigo não eu não sei eu também não sou casada com uma doida querer morder a pessoa sabe o que dá vontade de eu fazer de pegar e jogar lá ela para tu sair daqui de casa da outra e morder morder oxe E aí